Vim a fazer uma pequena abordagem às declarações de um deputado de Ascensinos do Partido Socialista e da deputada Inês Sousa Real do Pai. As declarações de ambos não visam combater o racismo, combater o colonialismo, o escovagismo, são puramente ideológicas. Reparem, porquê ficar-se pelo padrão dos descobrimentos ou destruir estas pinturas e não destruir as pirâmides de Gizé, o Coliseu de Roma, o Acredito das Águas Livres, todos eles foram reconstruídos com trabalho escravo. Porquê? Porque isto é puramente ideológico. Para os socialistas só lhes interessa a sua ideologia marxista seguir essa ideologia e o capital. E quando digo capital não me estou a referir ao livro de Marx, estou-me a referir ao capital. O Partido Socialista e a esquerda, a extrema esquerda de uma forma geral, com esta sua agenda globalista e progressista que contrapõe ao conservadorismo, procuram destruir os conceitos basilares da nossa sociedade. Basta ler Marx e Engels, ou sobretudo Gramsci, para termos uma ideia de qual é a estratégia que a esquerda quer para o nosso país. Para o nosso país e para o mundo, para a sociedade, de uma forma geral. O Partido Socialista cada vez está mais colado à extrema esquerda. Temos o Pedro Nuno Santos, o Galamba, Ana Gomes, o Paulo Pedroso e agora os Sérgio Simões a colarem demasiado à esquerda. E temos de desconstruir esta ideologia. Eles atacam o conceito de nação, o conceito de pátria, atacam a nossa cultura e a nossa história, atacam sobretudo o conceito basilar da sociedade, que é o conceito de família. Não podemos permitir que esta ideologia seja em frente e que ganhe força. E não podemos permitir, sobretudo, que esta agenda nos seja imposta.